Por que a gente ora em nome de Jesus? Agora eu vou te explicar. Você ora em nome de Jesus no término da sua oração. Então você começa, Pai Nosso, fala tudo o que você tem que falar com Deus. No final você fala, em nome de Jesus, Bexem, Yeshua, Hamashia. Porque quando você fala em nome de Jesus, o mundo espiritual reconhece o sacrifício que ele fez. E para que serve o sacrifício de Jesus? Para remover pecado. Isaías 59, versículos 1 e 2. Deus não consegue te ouvir e nem te ver, porque os seus pecados encobrem o teu rosto. O pecado é uma transgressão do mandamento. Todos nós transgredimos. Ou por falta de conhecimento, pela ignorância, ou por teimosia. Mas uma hora ou outra você desliza, você falha no mandamento. Então você pecou. Se você pecou, cria uma barreira no mundo espiritual. Por causa do pecado, Isaías 59, versículos 1 e 2. Deus não te ouve nem te vê. Então quando eu faço a minha oração, e no final eu falo em nome de Jesus, eu apresentei o sacrifício de Jesus. O que o sacrifício de Jesus me faz? Me traz perdão. Se eu acredito no sacrifício de Jesus, o sacrifício dele faz caparar. Sabe o que é caparar? Expiação de pecado. Então quando eu apresento o sacrifício do sangue derramado, aí o meu pecado é removido. Então Deus me escuta, a minha oração chega. A maioria das pessoas achava que Jesus pegava a oração e levava para o Pai. Não, ele é o mediador, ele pega a oração e leva para o Pai. Ele não é pombo correio, irmão. No mundo espiritual o que acontece é que o sacrifício dele nos absorve do nosso pecado.